é gente vamos de novo para mais uma aventura ó é professor jo que escorregou ali ó o mestre escorregou só não tava junto lá porque a madeira tá cheia de loda ali sabe mas vamos lá ver a gente vai começar mais uma pescaria a gente vê aqui ó no viveiro do nosso amigo carros né e a gente veio levar hoje camarão não nós vamos levar só uma só saúna não sei se ele vai conseguir pegar que ele pediu até para que a gente desse uma ligadinha antes para ele poder pegar essa sauna que essa sauna elas correm muito aqui no viveiro aí fica difícil de pegar mas hoje o intuito é pegar seis saúnas e a gente fazer uma pescaria aqui no rio mesmo a água limpou hoje é 11 de janeiro de 2023 eu vou deixar vocês atualizados porque um dos últimos vídeos que eu fiz é vocês viram a situação da calda aqui no rio e foi no dia 4 que ela pescaria hoje é 11 veja o tempo que passou para ela ter uma virada aí de da limpeza da água mas hoje a gente vai pegar essa sauna e vamos ver se tem peixe quero deixar vocês sempre atualizado aí no canal que o pessoal que quer vir pescar para cá ou tá com alguma programação pessoal da área norte quer faltar alguma programação por lá de cá fica ciente aí porque o canal da ricardinho pesca vai passando essas informações para vocês então vamos comprar essa sauna para a gente preparar um chicotezinho de fundo e fazer uma pescaria diferente hoje tá e se a gente pega algum bruto aqui no rio aqui se a se melhorou e entrou alguma coisa interessante a gente pega com sauna vamos lá seu carros deu atarrafada ali que aqui aqui tem uma questão veio quando a gente chega aqui oi vai tá tá chamando ali tem alguma coisa para cima e se eu pegar ele daqui tá no toquinho né tá pegando ele olha lá e lá para decidir da poxa velho gente olha lá para decidir e olha lá para decidir pegar ele vou tentar pegar joca você pega assim tanto por trás eu vou tentar pegar esse aqui só para tentar mostrar vocês eu acho meio difícil pegar que ele vai dar uma carreira da porra mas muito grande ele muito muito bom morreu nada muito grande eu já vi a parceria Carlos, vem filmar isso aqui dá um short massa vem filmar ele está furando meu dedo aqui, atrás, fica aí a gente veio pegar essa una, mas olha o que tem dentro do viveiro depois eu vou fazer um essa una, a gente está atrás de essa una vê o que tem dentro dos viveiros aqui, de seu Carlos que lapa de siri siri azul bom demais siri é bom demais para comer calma cara, calma, fique relaxado calma, que eu vou soltar você se aperreio não é só um registro mesmo para você ver a lapa do bicho aí muito bonito, serve muito bom já faz muitos anos que eu não como um siri desse faz muitos anos mesmo antigamente quando eu era mais novo que eu pescava muito no rio mais menino a gente ia entrar no rio só para pegar esse siri, mas vê a lapa do siri velho é muito, muito muito bonito ele olha aí, o bicho com a pata aberta é, olha para aí Carlos que massa velho é um macho né Carlos, eu não estou nem olhando aqui porque a câmera não está me procedendo muito aqui é o macho é o macho né é ele pesca e... ele é mais assim, é peça de mão aham olha, soltou ele, olha ele lá em baixo lá é em baixo o bicho é tão grande que... grande da porra quando eu olhei assim... nunca mais ouvi, faz muito tempo que eu não vejo um siri assim desse tamanho também, desse tamanho não, eu já peguei pequeno aqui tem saúna nesse viveiro tem saúna também só que tem uns troncos aqui, quando ela vê que você dá a tarrafada no canto elas correm para debaixo do tronco e ficam intocadas como a água aqui está um pouco barrenta, a gente não consegue nem ver onde elas estão tá vendo, tem um tronco até aqui, olha então ele não está conseguindo, já deu várias tarrafadas aqui, não conseguiu aí... a gente vai ter que levar as opções que tem mesmo eu estou com isca artificial ali, estou com um bocado de coisa ali comendo sem boia, sem nada, o camarão o camarão é da bagre não, mas é mais que o robalo come se eu venho para lá, se eu venho para lá, se eu venho para o robalo, eu venho no camarão é, mas é por isso que eu não gosto de arriar camarão embaixo de fundo, por causa disso porque se eu boto essa una, eu sei que o bagre não pega mas se botar camarão, o bagre vai logo em cima a gente fez a viagem de lá para cá tudinho, mas seu carro não está conseguindo pegar essa una e vai ter que levar camarão, não tem para onde correr não eu queria levar um peixinho, né, para a gente fazer uma coisa diferente e ver se tem algum... algum robalo grande ali pelo rio ali para a gente poder pegar, mas infelizmente... pronto, a gente vai levar camarão mesmo aí, ó o carro coloca nos camarãozinhos aí para a gente levar peraí, Vicarlo oi o ato de camarão aqui, ó porque está misturado com as folhas, né é, com o que? com as folhas, né, sim o carro vai jogar uns camarão aqui aí tem uns camurupim aqui, ó tem roubalo também tem roubalo também, né, Carlos? vai, Carlos só que o que você ataca mais é o pinho, o pinho é uma fome feroz não dá nem chance para o robalo o carro vai jogar um camarão vivo aí, ó vai lá olha, já foi não perdeu nem muito tempo para ir lá vai, Carlos, dá-lo de novo, aproximei mais agora vixe, mas parece que quando joga um aí já agita os outros já ficam esperando, entendeu? os outros já ficam esperando, menino é uma fome da porra é aqui tem roubalo, né, Carlos? tem roubalo e tem camurupim e tem saúna também aqui saúna, tem filápia e carapéba e até carapéba tem? tem, só que a pia tudo tocada na beira do mato lá eu poderia levar o que eu tenho ali mesmo para pescar mas me então quer levar uns camarãozinhos a gente vai levar uns camarão e vamos deixar a saúna para depois de novo aí eu já vou deixar ele em alerta já aqui porque da próxima vez que a gente vim ele já organiza algumas saúninhas para a gente aí para a gente tentar fazer alguma coisa mais que chame mais atenção aí que chegue ao gosto de vocês, beleza? pegar algum bruto aí que a gente já está devendo esses brutos aí tanto eu, tanto Carlos aí já há muito tempo já nego, cheguei de novo eee negão olha é menininho quando está pequenininho está tudo assim eu estava pensando na noite seu Carlos está conversando com os meninos aqui sobre essa questão da causa aí poxa, ele matou tudo velho é bronca né? eu perdi uns 30 mil camarões eu no outro vídeo anterior até comentei vê, ele perdeu 30 mil camarões você vê o prejuízo que causa para os pescadores locais a gente que é pescador esportivo aí o Carlos Joca já não é tanto também Joca já é um pescador que vive um pouco da pesca também mas a gente a gente sente e imagina quem leva prejuízo aqui agora de quem veio essa cauda, sabe? dia 4 a gente fez aquele vídeo lá vocês viram a situação que a gente viu lá na praia de peixe morto ali tudinho aí seu Carlos que vive da pesca que vive aqui o que que acontece? no caso a água entra toda dentro do seu viveiro entra pro viveiro e mata fica sem oxigênio da água né? a água fica sem oxigênio e mata tudo mata tudo o prejuízo o senhor está com quanto de camarão aqui hoje? uma média mais ou menos? eu estava em média de 70 mil eu perdi 50% 50% precisa falar mais? eu acho que nem precisa é só pra vocês terem uma ideia da o que a cauda faz aqui agora a gente pede assim a gente sabe as autoridades o IBAMA que possa levantar essa fiscalização mais profunda e tentar evitar porque isso não é de agora e a gente sabe que isso vai acontecer novamente a gente sabe choveu né? tá preparado pra chover e os caras soltam eles aproveitam a água da chuva e soltam e soltam mas mesmo assim tem uma maré grande quando está aquela maré alta grandona aí eles vão e soltam né? e soltam e o cão lá eles lavam eles fazem umas lavais e da usina né? da usina aquela que vem que não serve pra nada né? não serve pra nada de ir aí soltam no rio aí você vê é um crime ambiental porque morre tudo né senhor Carlos? mata, mata tudo mata camarão peixe e o que vem o que tiver isso aí devastando tudo e foram que até pra tomar banho não dá pra tomar banho mais porque ela fica fedendo a água né? não se presta pra nada é complicado aí a gente pede ajuda das autoridades aí do IBAMA pra que possa se levantar uma fiscalização certo? e que possa se ver isso aí eu sei que ela é complicada e é difícil de se resolver isso eu sei que é difícil eu sei não adianta nós vivemos no Brasil a gente sabe como é a nossa política aqui mas infelizmente a gente vê aí empresários aqui da pesca que vivem da pesca também e tá aí ó em situação de prejuízo ele é um dos viu? porque se eu for fazer uma entrevista realmente aqui com a maioria dos pescadores aqui de Barra de Angada associação de pesca daqui de Barra de Angada a gente vai mostrar a realidade realmente nua e crua como realmente isso acontece infelizmente isso tá acontecendo nos nossos rios já acontece já há muito tempo e eu acredito que isso aí já vai continuar o Ricardinho Pesca continua nas suas pescarias e quando vim a próxima calda eu vou estar de olho e vou estar comunicando aqui no canal beleza? Se inscreva no nosso canal.